Música No aconchego do teu corpo É que eu me caro Esperando o lançamento Enquanto o vento Ardeceu Você é a flor mais Bela que brotou Em toda primavera E fez Os nossos olhos Orvalhar e odiar Ó linda flor Do nosso amor imenso amor Perfeito, choro, canção Que a primavera me inspirou És linda, és canção Que outro nenhum compositor Criou com tanta perfeição Tão pequeno Tanto amor Como explicar Será possível Um mundo tão de rosa E o embriar Alguém pode explicar Como é que bate o coração Difícil Difícil Traduzir Tamanha a emoção Assim Como Portada De uma canção Com a voz de Deus Com a voz de Deus Me ama Que eu te amo Faltava só você Na vida completar E Deus nos deu Te conceder Te conceder Música Tão pequena Tanto amor como explicar Será possível um botão de rosa embebriar Alguém pode explicar como é que bate o coração Difícil traduzir tamanha emoção Assim como compor a cada dia uma canção Com a voz de Deus vindo ao meu dia Faltava só você pra vida completar E Deus nos deu te conceder E Deus te fez assim pra que eu pudesse um dia enfim No teu cor Então vai ser E Deus te fez assim pra que eu pudesse um dia